Sejam muito bem-vindos ao canal e para quem não me conhece eu me chamo Michele Vernier e para quem acompanha o canal sabe que é um canal completamente diferente dos outros e que eu apareço apenas em momentos especiais e esse é um momento super especial porque nós estamos visitando o templo budista mas além da gente está visitando o templo budista que a gente vai mostrar para vocês como é que é o que acontece eu vou compartilhar cada pedacinho dessa visita com vocês mas antes eu quero contar uma história que aconteceu comigo uma das experiências que eu tive nas últimas semanas porque vocês sabem que tudo está acontecendo muito rápido em uma das minhas caminhadas matinais eu recebo uma ligação do paraná e quando eu atendo essa ligação é a pessoa se identifica como um dos inscritos do canal que tinha acabado de assistir de assistir um vídeo me dando a maior força que eu precisava continuar com os conteúdos que estava ajudando muitas pessoas nessa ligação o mais interessante de tudo é que nós ficamos conversando por 40 minutos foi uma troca muito bacana é um momento muito especial e depois disso nós continuamos nos conectando através de mensagens reflexões que se resumiu no vídeo de terça-feira da semana passada depois disso esse vídeo ele foi um sucesso é muitas muitas pessoas elogiaram tivemos muitos comentários e na quarta-feira eu recebo uma outra surpresa desse querido amigo o Milton Boazzi dizendo que ele viria a Porto Alegre e que gostaria de tomar um café comigo e adivinha quem tá aqui comigo e vai fazer essa visita conosco eu mesmo o Milton e nós vamos compartilhar com vocês cada momento e cada pedacinho dessa visita aqui e para isso agora nós vamos na sala de vídeos né Milton e aí a gente vai compartilhar cada pedacinho depois depois o Milton vai contar um pouco dessa experiência que ele está tendo aqui comigo com tudo que está acontecendo aí na nossa volta ok gente então vamos lá que essa é a nossa primeira nossa primeira caminhada começamos a nossa visita e esse aqui é o templo Kadrolin o tempo principal onde é realizado as meditações em dias especiais é aberto ao público todos os domingos às 9 e 15 da manhã como não podemos tirar fotos e nem filmagem apenas imagens do exterior do templo é muito lindo gente esse lugar é muito especial esta é a tara verde e aqui você invoca a manifestação feminina da iluminação a salvadora veloz cuja intenção iluminada sobre cuja inveja e ciúmes aqui no templo eles valorizam até o caminho das todas as formigas olha só que bacana não pise nas formigas para dizer que tudo é vida e o amor e por todos os seres e este local é o arranjo da mandala das 21 taras as budas femininas tar é uma manifestação feminina da mente iluminada e todas as deias femininas são indissociáveis dela em tibetano seu nome é drola mãe da liberação porque ela tomou voto particular de liberar os seres dos oito grandes medos que são projeções das negatividades existentes na mente a moça linda que está lá chama capse ela veio do botão do outro lado do mundo e ela faz esses biscoitos muito bom né amigão gostou? como que é o nome desse biscoito? e da onde que ele vem? a gente fazer aqui mas a gente fazer botanês ele é da onde? mais botão mas eu moro aqui não eu mostrei desse biscoito eu também salgado, doce outra construção maravilhosa trata-se da expressão da terra pura um reino que expressa a mente iluminada erguer a terra pura foi o último desejo do mestre Rinpoche o seu último grande projeto antes de morrer em 2002 o local abriga suas cinzas Rinpoche era um mestre da meditação do budismo tibetano que trouxe aos Estados Unidos e a América Latina ensinamentos espirituais extremamente raros e profundos totalmente desconhecidos no ocidente até poucas décadas atrás o espaço costuma ser bastante silencioso e todas as estátuas e construções são cuidadosamente decorados de acordo com a tradição tibetana Conta para nós um pouquinho dessa tua experiência o que que tu tá sentindo no teu coração o que que te moveu a vir para o Rio Grande do Sul o que que é que tá qual é a transformação qual é a conexão que você tá sentindo com a natureza com tudo que vem acontecendo bom desde o primeiro vídeo o que me chamou a atenção foi a naturalidade como os temas são expostos sem nenhum misticismo sem qualquer fascinação sobre os temas todos eles tem um sequenciamento e um encadeamento muito inteligente para que todos nós possamos ter uma compreensão maior por esse momento onde todos nós estamos de desenvolvimento a partir do despertar o que que te moveu vim aqui no Rio Grande do Sul o que que te moveu vim aqui no Rio Grande do Sul? conta um pouquinho pra gente eu entendo que não só nesse trabalho do canal mas em vários núcleos uma transformação já está em curso a minha sensação é de que nós estamos saindo numa realidade mais individualista e competitiva e passando por uma realidade onde o cooperar e o compartilhar tá tá se manifestando uma situação da materialidade tá sendo questionada e novos horizontes estão estão se estabelecendo tanto num processo de de autocura de perdão autodescobrimento e a partir disso tudo começa a ficar mais claro a visita do Milton aqui em Porto Alegre foi algo revelador nós tivemos uma conversa ontem muito profunda eu e o Milton e eu entendi tudo que eu precisava escutar através da mensagem que ele veio trazer pra mim e desde o momento em que nós começamos a conversar o chakra eu até te comentava lá no café né o chakra da coroa a energia, a vibração eu sentia na minha pele a todo instante e sentia que tudo que eu estava ouvindo ali era muito verdadeiro muito real e que fazia parte dessa missão que o canal SOS por Gaia tem que a Michele tem também com o planeta então gente eu estou aqui também pra dizer que esse canal ele é nosso né porque como o Milton é uma sementinha é a primeira sementinha que a gente está plantando aqui no canal pra quem sente que é importante fazer uma transmissão uma comunicação uma informação ou uma mensagem eu sou os seus ouvidos e eu sou a sua voz então sintam-se muito à vontade o Milton sabe que eu sou uma pessoa muito simples sorrimos muito né Milton sim bastante muito alegres a nossa viagem toda foi surpreendente cada pedacinho porque esse vídeo na realidade era pra acontecer ontem lá no café e o mais bacana de tudo é que eu fui com a intenção de fazer esse momento com o Milton lá pra entender a experiência entender o que que tava trazendo ele até Porto Alegre né e aí quando eu descobri todo o propósito do que ele realmente veio fazer aqui eu entendi e eu entendi também que lá não era um ambiente pra gente tá fazendo um vídeo como aqui e hoje nós estamos aqui e eu agradeço imensamente o carinho do Milton o carinho de vocês todos os dias como eu sempre digo meu coração um dia eu escutei uma frase e eu quero que vocês levem pra vida de vocês quando você sorri pra vida a vida sorri pra você e é exatamente isso os nossos pensamentos eles criam as nossas experiências o nosso coração ele conecta através de um fio as pessoas certas que precisam estar naquele momento então por isso a gente precisa ter muito cuidado e a gente sempre fala isso e todo mundo sabe a gente tá careca de saber né cuidar os pensamentos pensamentos positivos porque a mente ela tem uma tagarela que muitas vezes deixa interfere né no entendimento exatamente e o coração ele faz toda aquela outra parte de filtro né através dos nossos sentimentos e ele e ele é o nosso grande professor você me perguntou qual era o propósito ah vamos lá o que eu vejo e eu já te falei é que o canal ele tem uma progressão de irradiação pelo número de seguidores mas o que eu acho que é mais importante e relevante é é que a partir desse tem auto entendimento auto descobrimento de cada participante começam a ver conexões e essas conexões elas vão construindo uma consciência coletiva e esse é o ponto principal bom michelle sobre esse momento que vivemos onde vários núcleos estão se formando várias sementes estão se expressando mas tem uma condução superior que nos impulsiona é como o vento nessas bandeiras cada bandeira é uma semente por mais que a gente não admita essa possibilidade nós já estamos em expressão então o que eu recomendo a todos que estão nesse processo estão em permanente reflexão é que deixe o vento conduzir deixe o vento encaminhar e esse vento ele deixe ir né deixe ir este vento é o caminho do coração então é necessário o silenciar da mente não não precisa ter uma transcendência um grau meditativo a meditação é a paz em cada realização nossa em cada ato mais mais singelo mas que seja feito com amor aí é um estado permanente meditativo é uma sequência de atos e que a mente vai silenciando e este silenciar da mente ele passa elevar a frequência vibracional do nosso corpo físico das nossas condições mentais né e conecta o coração e falando agora em deixando ir é deixe ir deixe ir o que não serve mais deixar ir o que não serve mais perdoe perdoe se auto perdoe se auto perdoe principalmente entrar no processo de autoconhecimento autodescobrimento perdão e autocura ontem até nós estávamos falando sobre os passos né às vezes você tem uma recebe uma reação de alguém e é difícil controlar as emoções né gente especialistas dizem que a gente não consegue controlar as nossas emoções que não há quem diga que nós conseguimos porque a emoção ele é um impulso sobre uma reação externa né e se a gente entender que essa reação vem por mais que você de repente tenha um impulso emocional impulso das suas emoções você recebê-las processá-las perdoá-las e liberá-las né isso é um passinho de cada vez para que você consiga fazer esse processo não é fácil para as pessoas que ainda não despertaram é mais difícil mas para quem já está despertando já tem já começa a ter esse autocontrole entendendo que a gente precisa trabalhar as nossas emoções mas as nossas emoções são as nossas crianças né nosso coração é o nosso grande mestre que essa seja Milton a primeira semente aqui do canal que a gente esteja plantando para que todos estejam abertos dispostos em cooperar colaborar contribuir participar então o canal está aberto para vocês meu WhatsApp sempre fica na descrição dos vídeos então vocês vão sempre ter contato direto comigo e às vezes tem pessoas que diz ai ela responde rapidinho às vezes eu consigo responder rapidinho às vezes não tão rápido mas eu respondo sim e atendo ao telefone sim e estamos juntos e a participação de todos é fundamental porque existe uma um plano que está se descortinando descortinando e cada elemento dessa maravilhosa composição se sentirem pelo coração que a expressão é necessária eu recomendo que façam que coloquem a sua experiência coloquem a sua realidade porque isso não só promove a união mas também vai tornando todo esse processo que é muito solitário muito individual um processo natural onde a gente consegue se ver no outro onde tudo começa a fazer sentido porque é um processo único é esse vento que está conduzindo tudo aqui esse é o processo esse é o processo esse é o processo ele pode parecer caótico intenso mas ele é perfeito atravessar essa essas barreiras né essa essa transformação fica muito mais simples quando nós temos a noção de conjunto de que todos estão conectados e interligados mesmo que seja por um breve pensamento por uma lembrança por um ideal por isso que eu recomendo que todos se manifestem dentro do que os seus corações estão sentindo estão sentindo isso aí os pequenos já estão nos esperando porque nós viemos com o Miguel e a Manu é o meu caçula e a caçula da minha irmã então esse momento é um momento muito especial e eles vieram com a gente né as crianças elas nos dão muita alegria e elas são as nossas sementes e é o legado que a gente vai deixar para eles né gente então assim as vezes as nossas heranças muitas pessoas acham que herdar coisas materiais é uma grande herança a gente já viu o exemplo de que quantas pessoas ficam milionárias e constroem, 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 constroem e aí deixam para os filhos os filhos acabam brigando dando discórdias nas famílias aí essas heranças vão para os netos né e o que acontece esses netos não sabem nem qual é a alma desse material e acabam botando tudo fora então o nosso maior legado para os nossos filhos é isso é as nossas experiências de vida é o poder pisar na grama é o poder acordar e dar um bom dia para o meu filho todos os dias de manhã isso para mim é rico riquíssimo é o amor né então agora você mostra os dois figurinhas lá caminhar, brincar e ser mãe ser mãe e tocar no coraçãozinho de cada um de vocês aqui com as nossas mensagens agora eu vou mostrar para vocês os dois Miguel e Manu vem cá mãe não consegui ver a câmera essa aqui é a Manu e o Miguel querem mandar um recadinho para o público sim o que vocês querem falar? que eu amo Nutella Manuzinho o que você quer falar? muito amor e carinho muito amor e carinho agora eu quero um beijo de vocês dois ai gente, gratidão por tudo se vocês gostaram do vídeo inscreva-se no canal clique no sininho para receber notificações de novos vídeos contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário sua sugestão é muito importante para o crescimento do nosso canal curtam, compartilhem gratidão por nos acompanhar por apoiar e por estarmos juntos todos somos um beijo no coração de todos vocês e por estarmos juntos no coração de todos vocês se inscreva no canal e para nós nos vemos no canal e vamos lá tchau 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 e tchau